Estamos aqui na QNP5 na Ceilândia, onde vamos inaugurar mais um campo sintético aqui na Ceilândia e distribuir o kit de material esportivo para as diversas escolinhas de futebol da Ceilândia. Eu quero parabenizar essa meninada aqui, que é boa na escola e boa de bola. E parabenizar a deputada Luzia de Paula e a secretária Leila do Vôlei pelo apoio das duas para que isso tudo esteja acontecendo. Parabéns a vocês! E o novo administrador Wilson também, que está presente também! E aí, vamos!